O evento realizado pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes já é tradição em nossa cidade, momento em que é proposta para a sociedade uma reflexão sobre a paz e este ano trazendo à luz a ética como ferramenta. O tema não podia ser mais atual e vale cada minuto de reflexão. A paz do mundo começa em mim, diz a canção de Nando Cordel, e a ética de uma sociedade também começa em cada um de nós. Eliana de Freitas é uma das coordenadoras do evento e falou um pouco mais sobre o tema escolhido para este ano. Parece que até é uma inspiração que a gente teve. A gente escolheu esse tema, ética, ferramenta de paz. É um momento para a gente refletir sobre isso, sobre a ética. O que é essa ética? Onde começar? Onde ter essa ética? Em todos os lugares, em todas as idades. Eu acho que é importante a gente começar nas escolas, dentro da nossa casa, refletirmos sobre isso, no nosso trabalho, no trânsito. E teremos palestras maravilhosas, mensagens maravilhosas ao longo da caminhada. Vamos terminar esse ano também no Coreto, para todo mundo que estiver presente ali na praça, nas mediações, que possa ouvir também a nossa mensagem. Será feita pelo primeiro sargento do tiro de guerra, o sargento Heleno. Ele também muito bem preparado e tenho certeza que nós vamos sair enriquecidos. Severina Maria Alves de Lima também está na organização do evento e esclareceu que este ano, durante o trajeto da jornada, os participantes ouvirão mensagens dos representantes de todas as religiões presentes, finalizando com a palestra, apresentação artística e show musical com a cantora espírita Grecia Abelha, no Coreto da Praça Cesare Alvim. Galera, é a 14ª jornada, 14 de abril, saindo do CTC às 9 horas, a concentração. Vamos sair às 9h30. E nesse percurso, alguns representantes de religião diversas, eles falarão, dentro desse tema, ética, ferramenta de paz. A Grecia Abelha, que é representante da Doutrina Espírita, como cantora, e também ela vai falar um pouquinho, se der tempo, né gente? Estará lá no Coreto conosco. E os jovens da Casa do Oleiro apresentarão um momento artístico. Nós não sabemos se será uma peça teatral ou mesmo um musical, mas eles estarão conosco também nessa jornada. O padre Humberto Borelli vai caminhar junto pela paz e convida toda a sociedade para participar. Eu acho que essa jornada pela paz feita pelo Centro Espírito já está no coração do povo de Caratim. O que precisa mesmo é o que nós estamos fazendo. Convidando as pessoas, né? Agora, no próximo sábado, né? Às 9 horas da manhã, promovendo um bem que vai ficar sempre no coração de cada família de Caratim. Dentro dos convidados que já confirmaram presença está o padre Humberto Borelli, padre Gleidson Forte, pastor Fernando Tigre, a cantora espírita Grace Abelha e o sargento Heleno, do Tiro de Guerra. Participe você também e faça parte desta corrente de paz. Música 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 Música